Na linha da linha da linha, do outro né da queda É isso aí de colocar Um peste ali já no pé tem um assunto Se no quinta quebra, tu não consegue mais voar Tudo isso dá pra galera The black black Veja aqui pra galera Aí o corpo come a raça, né esse bicho pé Mostra quem se tosia, quer mandar Já houve o reb loves Agora todo mundo come a ça, né esse bicho pé Mostra quem se tosia, quer mandar A lotirinha, lotirinha, lotirinha A lotirinha Um, 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 um Ó no tirinho, ó no tirinho, ó no tirinho Um, 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 um Viva o Jack, ao vivo em general, o carpeiro O rival do Anix E a galera dançando a pisadinha bastosa Pode balançar, pode, pode vencer Alô meu amigo Mano Souza Obrigado pela parceria de sucesso Ao ligar pro Jack do teclado Vai! Viva o Jack do teclado Viva o Jack do teclado Aó, já me a vinha!